Elas estão sempre aqui por perto pra te aconselhar No que é certo nunca vão te deixar na mão Um amigo é como irmão Tão valiosa quanto um tesouro Amizade é assim, no riso e no choro Ter amigas é tão legal Pra viver sempre em alto astral E é tão bom a gente começar o dia Com uma mensagem linda de bom dia Amigas sempre unidas Do jeito que eu sempre sonhei Amigas pra sempre Nem o tempo pode nos separar Amigas pra sempre O sonho que não vai acabar Amigas pra sempre Elas fazem parte do que eu sou Amigas pra sempre 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 É assim, no riso e no choro Ter amigas é tão legal Pra viver sempre em alto astral E é tão bom a gente começar o dia Com uma mensagem linda de bom dia Amigas sempre unidas Do jeito que eu sempre sonhei Amigas pra sempre Nem o tempo pode nos separar Amigas pra sempre Um sonho que não vai acabar Amigas pra sempre Elas fazem parte do que eu sou Amigas pra sempre Amizade é o mais puro amor Amigas pra sempre Nem o tempo pode nos separar Amigas pra sempre Um sonho que não vai acabar Amigas pra sempre Elas fazem parte do que eu sou Amigas pra sempre 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 Legenda Adriana Zanotto